Quarta-feira é dia de conhecer jogadores no PockerPT.com e hoje decidimos ir ao sul do país visitar Nelson Rocha, conhecido na comunidade como Nézi. Olá, Nelson! Olá, bom dia! Bem disposto? Sempre! Olha, Nelson, sei que não dormi, mas... Exatamente, sei que não dormiste, há tão todo. Hoje é pago. Trabalho, aquilo é puxado às vezes. E depois tiveste uma final tablezita para jogar, como é que foi os turnéis desta noite? Portanto, estava só em dois ou três, fiz final table, perdi em quinto, era quase. Fui a segunda final table esta semana, o mesmo turnê, o mesmo turnê. Mas hoje, pronto, acho que foi pena porque andava lá uns senhores e cinco casos esquisitos, com cinco jogos, seis jogos, jogadores perdedores, andava lá um super jogador com 200 mil de lucro, que era o único. Eu perco em quinto, eu perco em quase. Olha, Nézi, começaste a dar nas vistas, pelo menos para mim, o ano passado, grandes resultados ao vivo no Algarve. Como é que começou a tua relação com o Pocker? Foi há coisa de dois anos e meio, para aí, três anos. Um amigo meu falou-me em Pocker, eu já fazia uns apostos online, na Bewin, e fui lá a experimentar, e pronto. Ficaste assim, né? Depois conheci aquela malta maluca da Fute Pocker, e pronto. Foi o que a mais acabou. Entretanto, comecei muita gente aqui no Algarve, que jogava já há bastante tempo, e fui sempre jogando, 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 e pronto. Depois fui a promessa ao ver, etc, e depois aqui nunca mais está. É como uma bola de neve. Mas sempre enchendo, enchendo, enchendo. Olha, Nézi, sei que tu continuas a ter a tua vida profissional, a par do Pocker. O Pocker é um hobby para ti, mas como é que encaras este Pocker no teu dia-a-dia? Tens um esquema para jogar, jogas todos os dias. Como é que o Pocker marca a presença na tua vida? Pois, eu sou um jogador de Pocker mesmo, é mesmo isso, recreativo. Mas, acima de tudo, também sou muito competitivo. Poder perder, para não que seja um cedo e num dia, ainda hoje partava a perder para aí, para uma coisa irrisória, mas, é pá, cuidava-me a fazer uma conversão à cabeça tremenda, e tive-me por lá em torneizinhos e, pronto, e até acabei a-te no dia. Mas, pronto, a minha vida profissional é, pronto, é um bocado complicado, porque não tenho horários, 24 horas sobre 24 horas, se eu preciso. A responsabilidade é muita, o investimento também é muito grande, e, mas já sempre porquê, Pocker, duas horinhas à tarde e à noite, se aquilo tiver mais ou menos controlado no meu trabalho, ainda faço mais qualquer coisita. Há dias que não se joga, é mesmo possível, mas, ao domingo é sempre forte também, o dia todo, a noite toda, o dia de foda. E em que é que ficam as tuas preferências? Jogas cash, jogas torneios, o que é que são as tuas verdadeiras preferências no Pocker? Cash, não. Já tentei, muitas vezes, já fui-me proibido e tudo, jogar cash online, porque eu recuso a jogar valores baixinhos, é NL5, é NL10, e eu adoro mesmo cash heads up, e já me estraguei lá tudo, muitas vezes, então agora que, já não. Agora não, agora vou ter um coaching até, de cash, porque eu acho que, pronto, é evolução para mim, acho que se eu não evoluir a jogar em cash games, acho que vamos todos estagnar, porque a gente vê jogadas mesmo, eu agora estou, até inserido aqui num grupo online, no Skype, que há lá dois ou três grinders de cash, e a gente só ouviu-nos falar, e falar das mãos, e etc, a gente começa a pensar, é, tá, não percebemos nada disto, e tenho mesmo que ir naquele caminho, e agora, se calhar, a partir do próximo mês, ele agora vem cá abaixo ao PPS, essa pessoa vai dar o coaching, vamos combinar e vamos ver, mas eu gostava mesmo de jogar cash, adoro jogar cash heads up, mas não percebo muito daquilo. Agora, pronto, foram os torneios, pronto, lá bate de vez em quando, os vão antes, olha, falaste no início da futebol, a futebol era uma comunidade que nasceu entre pessoas que competiam também nas ligas da PocerPT.com, e estás toda espalhada pelo país, pode-se dizer então que no póquer encontraste também muitos amigos? Sim, sim, pô, já, aquilo a futebol, para o princípio, éramos uns 10, 11, 12, no máximo, era tudo mais malta do norte, entretanto, depois apareceu um jogador de rios, a malta de Lisboa, e, pronto, aquilo era uma comunidade inserida na PocerPT, obviamente, não é? O meu povo duvidas disso, e hoje no dia, pronto, já somos muitos, já há pessoal deste chave, jogando marido, até a mim cá abaixo, já há pessoal em todo lado, acho que só faltam mesmo é nas ilhas. Olha, outra coisa, o que é que tu achas do póquer no Algarve? Vocês já são famosos, cada vez que nós vamos ao Algarve, regra geral, o torneio fica em casa, e há já grandes nomes no póquer nacional que vêm do Algarve. O que é que estas coisas têm de especial? Que têm qualquer coisinha especial. É, eu acho que em casa, aqui embaixo em Marrocos, aqui está aqui ao pé de Marrocos, então não há grandes hipóteses. Tu já estiveste lá, sabes que isto dos dealers, nos dão as cartinhas, ou... uma vez o Poçans disse, aqui num torneio, o que ele ganhou, acho que o Poçans nunca fez nada do... acho que é do sábio para cima, e é mesmo verdade. Acho que é o... Tiremos o Xé, é o único agora que está em grande, sempre, mais uma vez agora ganhou um site de evento, lá, e mostrou-o. Mas há muitos bons jogadores do Algarve, há mesmo muito bons jogadores, e há muita mal linda desconhecida que nem vai tão pouco a Salverdes, eu conheci-los mais do online, jogadores mesmo capazes, mas isto cá em baixo é para os marroquinhos, lá e pronto. Olha, a Salverdes Season agora vai para o Algarve, vamos começar aí a visitar a Praia da Rocha, vamos ter outra vez a Vila Moura com o PPS, o que é que achas destas etapas? Vais marcar presença, achas que vão ser um sucesso, canta-me tu. Epá, agora, agora o próximo, que é já o PPS, em princípio não deveria poder ir, porque é o aniversário onde eu trabalho, e eu nem tinha visto bem aquilo, e só agora apaiado dois ou três dias, já que me persegui, mas ainda vou tentar, ainda vou tentar, pronto, agora o Salverdes, sim, e este atalho aqui na Praia da Rocha, tenho que lá ir, porque eu lá, também, epá, é uma estrelinha lá para mim, não vou falhar esses, e o Vila Moura, e acho que vai ser mais um sucesso, porque eu já fui ao Salverdes todos aqui no Algarve, foi essa mutação votada, sempre, Gumblite Registration, e no ano passado o Vítor Põe ganhou, acho que era o 15º de Leite, no casinho da Praia da Rocha, vai ser mais um sucesso, e agora o tempo já levantou, hoje está um solzão, depois a tu vai vir aí pelas janelas, se te mostrar a aveiro está um dia negro, olha, até te vou mostrar, olha lá para fora, não há solzinho nesta terra, hoje aqui para casa está um dia já mesmo correndo, já ontem teve, hoje também está, mas o tempo também está muito bom, só agora na última semana, que levantou um bocadinho, mas acho que a partir de agora, até novembro, é sempre solzinho, uma chuvazinha de vez em quando. Prometo que vou levar o meu biquíni na mala, Nezi, para terminar este bocadinho, quais são os teus objetivos para 2011? 2011, os meus objetivos, em termos de póquer, era, gostava de fazer um sol verde e ir para cima, ir a espinho, gostava de fazer também um nocautzinho, e as minhas expectativas nunca são muito elevadas, porque eu vou mais, é mesmo mais, me divertir e receber a malta cá em baixo, que é o algarve do futebol, que é para alguns amigos, para o atinário Cunha, ir para a esquerda e para a direita, agora daqui a duas semanas já sei que vem uma grande comitiva para baixo, e já sei que vão ser mesmo ali três dias ou quatro dias, que dormi muito pouco, mas gostava de retirar o final table, que eu fiz no ano passado, e a ver se fazia um torneizinho com um valor mais elevado, com aquelas estruturas que dá para canar, que é o Uniotenso, gostava de fazer um desses, em Lisboa, ou não sei ainda, ainda estou a estudar bem a situação, e para de cima tudo, eu quero evoluir agora nos cash games, e vou ter um coaching mesmo com uma pessoa, um jogador brutal, que ele já mencionou umas coisitas, mas ainda não pôs nada em prática, gostava de evoluir por aí também, mas sempre com os pés bem no chão, a minha vida não é póker, a minha vida é o trabalho que eu tenho, é a casa que eu tenho, e é o meu filho, que tem seis municípios de idade, e o póker fica sempre para um, às vezes até fica já para um quarto, ou um quinto pleno, mas eu gosto mesmo é de receber a moto cá embaixo no Algarve, e dar-lhe umas voltas, fazer umas entradas, e ver uns copos, e às vezes ainda vamos lá jogar um contorno com cartas, um contorno com cartas. Muito bem, fico à espera de um convite também para a Borga no Algarve, ser bem recebida, como sempre. Nézi, muito obrigado por esse convite. Toda a gente. Muito bem, estão todos os convidados no pókerpt.com para visitar o Algarve, o Nézi é um grande anfitrião. Nézi, muito obrigado por este bocadinho, e vemos-nos no Algarve. Ok, obrigado Chica. Um beijinho. Tchau, tchau pessoal.